Bora ver esse vídeo aqui, foi indicação lá dos nossos membros, né? Muita gente também pediu ele, os 10 mais fortes do Universo Sonic. Exatamente, pessoas, ó, e sempre que vocês tiverem qualquer vídeo que vocês queiram que a gente veja, é só você deixar aí nos comentários, ou se torne membro, que lá no nosso Discord secreto tem uma aba de sugestão que você pode sugerir pra gente, fechou? Vamos lá. Bora instar os 10 personagens mais fortes do Universo de Sonic. Opa, falando de membro, salve Silvio e Lari, é essa a minha 45ª live, será? É uma coisa boa, será se é? Será, não sei. Espero que seja. Mas, ó, pro Jock Camargo, ele se tornou membro e eu falo, valeu. Obrigado. Nem de longe é o número 1, você vai bolar quando chegar nos 3 mais fortes, vamos lá. Shadow! O Shadow, cara! É o Shadow! Zavok! Nossa, Zavok, que isso? Metal! Meu Deus, eu não faço ideia. Tudo isso é oriço? Eu não sei. Valeu, meu pai! Olha aí, eu falando, olha isso, chuva de membro, é isso. Virou a ideia de demônio. Você curtiu demais e lembra dele até hoje? Exatamente, link na descrição do Peter. Tá bom o link da descrição? Beijo lá. Oh, não. Bom, a gente pensou que a gente vai fazer uma lista com os 10 personagens mais poderosos da franquia do Sonic. Se você se interessou, já manda um joinha e se inscreve no canal, porque vai ajudar demais. De forma bem rápida, né? Ó, e antes da gente ver, já deixa nos comentários aí, pra você, quem é o personagem mais forte do universo Sonic. Deixa aí nos comentários, fechou? Deixa aí. É da luz, né? Não importa, obrigado. Tá chovendo, lembro? Quero que chova mais, quero ver. Pode vir. O que é isso, cara? Vamos ver. Meu Deus do céu. É isso daí, o bicho? Não, eu acho que ele é outro, né? É isso aí, ó. É um dos criaturas mais poderosos que os heróis já enfrentaram. Ele é imortal, ele tem um corpo maleável e pode acabar com a árdua de pessoas ao redor, além de conseguir gerar e manipular água. Ele? Ele tá em décimo? Ele é um dragão gigante feito de água com a capacidade de suicidagem e acabar com civilizações. Ele acaba com o ar das pessoas, ar, né? Que ele falou, manipula a água, nossa senhora. Ele tá em décimo. Então, a gente vai precisar usar a forma supersônica pra derrotar esse cara. Com certeza merece estar nessa lista. Nove, Emerald. Um guizóide robô antigo criado pelo Nocturno. Caraca, parece... Mano, pra quem já assistiu, vai falar, vai lembrar. Não parece um robô do Medabots? Parece. Não parece? Parece. Pô, Medabots é muito legal, eu acho que eu vou rever Medabots. Será que tem completo? Será que é bom o final? Não sei. Medabots. ...os clãs pra acabar com a humanidade. Esse robôzinho especial apareceu em Sonic Battle, onde ele perdeu a memória e virou amigo do Sonic e os outros, mas isso não deixou a força dele de lado. Emerald consegue aprender as técnicas dos lutadores que ele observa. E quando ele tá usando as esmeraldas do caos, ele consegue reunir várias habilidades de várias pessoas simultaneamente, tudo junto. Dependendo de quem ele aprende as técnicas, ele pode dar muito trabalho. Ele copia a técnica. Ah, o Silver. Mas ele é imortal? É, então porque o outro é. For the future of the world, I will destroy you. Dá ali. Caraca! Mano, se esse maluco não foi inspirado no Power Ranger, eu sou maluco. Ele fez até assim, ó. Ah, mas é... Clássico de Power Ranger, pra verdade. Ah, mas na época era meio que assim, não é? Mano, muito bravo. Você tá maluco. Tem que ter a pose do herói. É muito... Olha lá. É muito... O futuro do mundo, eu vou destruir você. O oriço prateado, que veio do futuro e apareceu pela primeira vez em Sonic 2006. O Silver não é tão rápido quanto o Sonic e o Cheryl, mas ele tem habilidade de telecinese, conseguindo mover objetos com a mente. Caraca! E até ele mesmo também. Mas ele é imortal? O Silver consegue se igualar com qualquer um em combate, graças a essa habilidade. E graças a isso, ele consegue até mesmo peitar o poderoso Iblis numa luta. Ele também bate de frente com o Cheryl e o Sonic em combate, usando o poder dele. Sete! Blaze! Nossa, esse daí... Felipe Neto... Caraca! Farmou, hein? Esse daqui é perigoso, galera. Esse daqui dá um problema, hein? Esse daqui... Não sei se no YouTube pode, não. É perigoso mesmo. A gata vinda de outra dimensão... Neymar formou também? Uma galera formou, né? Ela apareceu pela primeira vez em Sonic Rush, mas ganhou destaque também em Sonic 2006. A princesa de outra dimensão é quase uma contraparte feminina do Sonic. É quase o Sonic mulher, né? Apesar de não ser tão rápida quanto ele, ela é ágil e tem grandes dificuldades de luta. Ela é uma gata. É, ela é uma gata. O? É, ela é uma gata. É, ela é uma gata. É, ela é uma gata. O? O? O que é o Sonic? É, poxa. Quando usa o poder das esmeraldas do caos, a Blaze vira Burning Blaze. Quando usa o poder das esmeraldas do sol. Ela vira a princesa de fogo. Grande pra derrotar qualquer um no caminho dela. Seis. Knuckles. Knuckles. O Knuckles. Knuckles é brabo, tá? Ih, robô. O Kid é o primeiro rival do Sonic que a gente vê por aí desde Sonic 3. Como eu já falei no vídeo dele, o Knuckles é a força dos heróis. É o cara que não decepciona na hora da briga. Ele é muito forte. E além disso, ele consegue nadar e planar no ar. Coisa que o Sonic não consegue fazer. Na época em que ele era rival do Sonic, ele conseguia bater de frente. O Sonic poderia muito entrar numa aulinha de natação aí, né? Com o Sonic em combate. Poderia. É, ele precisa. Isso sem usar poder de esmeralda do caos nenhuma. Que chega a ser irônico. Isso sem falar nos conhecimentos sobre esmeraldas do caos. Comentário. Ele tem de sobra com o seu guardião da esmeralda mestra. Desde que ele nasceu. Cinco, Metal Sonic. Quem criou foi o quê? Robotnik? A versão robótica do Sonic criada pelo Dr. Eggman. Que apareceu pela primeira vez em Sonic CD. Ele é considerado a arma mais mortal feita pelo Robotnik. E já deu trabalho pro Sonic em várias histórias. Graças aos propulsores e outras tecnologias... Metal Sonic é zica? O Metal Sonic consegue bater de frente com o Sonic em velocidade. Olha aí, ele é famosão. E se quis até superar ele. Na forma de Neo Metal Sonic, o robô conseguiu poder o suficiente pra ser uma ameaça ao mundo inteiro. O Sonic teve que virar Super Sonic pra derrotar o vilão em Sonic Heroes, o que é bastante coisa. De qualquer forma, Metal Sonic continua sendo uma ameaça ao Sonic até hoje. 4, o Shadow. O Shadow, cara. O arqui-rival do Sonic que apareceu pela primeira vez em Sonic... Em primeiro lugar tá o Tails, tá, gente? Tails é brabo, tá? Muito fofo. Fofuro o Tails, hein. Fácil. O Shadow cresceu com habilidades poderosas. Ele é rápido, mas não tão rápido quanto o Sonic, usando botas planadores pra compensar isso. Mas ao mesmo tempo ele tem poderes místicos, conseguindo usar o controle do caos quando tá segurando pelo menos uma esmeralda do caos. O controle do caos seria uma habilidade de manipular o tempo e o espaço. Que permite o Shadow parar o tempo e até mesmo viajar no tempo. Tudo isso fora ele usar armas de fogo durante a junta. Caraca, mas aí é... Fortnite, tá ligado? O outro lá, ele era imortal, mas ele não sabia usar uma arma. Era o que ele já usou. O Shadow, ele sabe. Chegamos ao top 3, segura agora, hein. O Sonic não é o top 1. Assim, ó, se o Sonic derrotou vários desses, ele tem que estar acima deles, né? Faz sentido. Ou não? Ah... O grande herói, né? O protagonista da parada toda. O Uriço Azul mais rápido da cultura pop. Aliás, tem algum outro? Não tem, né? Sonic tá no top 3. É, eu vou dar isso, Matinho. O Uriço, não lembro. E já conseguiu derrotar praticamente todo mundo que eu já citei nesse vídeo. Pra você ter noção, em Sonic Battle, ele conseguiu derrotar Emeril na forma final dele em menos de 30 segundos. Além da velocidade, ele é muito forte, ágil e resistente. Apesar de bater de frente com o Shadow em vários esquisitos, ele consegue resistir a vários golpes usados pelo rival quando eles lutam, além de ser mais rápido. Tirando os atributos físicos, o Sonic já teve experiência usando espadas e também já assumiu várias trovas extremamente poderosas ao longo dos games. Ele já virou um cavaleiro usando os cariburis Sonic and the Black Knight. Isso daí eu quero ver no cinema. Você tá maluco? Aí sim, cara. Sonic de armadura. Não. O quê? Já virou Dark Pine Sonic usando os anéis do mundo em Sonic and the Secret Grings. Já virou Super Sonic usando poderos liberais do caos. No Sonic 2. Ficou bravo, né? Sonic 2. Assim, ó, Sonic 2 ficou bravo, mas aquela... Comentem aí, por favor. Deixa eu... Eu não vou nem dar a minha opinião. Falem o que vocês acharam da cena do casamento no Sonic 2. Ah, é no filme do Sonic 2. Comentem aí. Pode desabafar. Pode desabafar. O que vocês acharam? Fala pra nós. Desse segmento inteiro do casamento. Não, o ápice do filme, né, gente? Nossa, bom demais, né, cara? Você tá maluco. Ele assumiu em Sonic and Knuckles usando o poder das esmeraldas do caos, banhadas com o poder da esmeralda mestra. Já deu pra entender que o Sonic não tá pra brincadeira, né? Dois, Infinity. Eita, que diabo é isso? Bravo, hein? Nossa, parece um personagem de Zelda. Sim, achei louco. Ocarina... Não, não parece não. Não parece não. Um dos principais vilões de Sonic Force, o cara que conseguiu o poder da Phantom Ruby, ficando tão forte que conseguiu derrotar o Sonic e só não matou ele... Nossa, brabo, design é legal. ...para ver ele dominando. Majora's Mask, isso. Sem a Phantom Ruby, Infinity é só um mercenário com habilidade normais. Já com essa pedra especial, ele é quase invencível. Foi necessário poder conjunto da galera da Resistance, incluindo o Sonic moderno, Sonic clássico e o Avatar, que seria o personagem dos jogadores, né? Para tirar a Phantom Ruby dele. E aí sim derrotar o cara. O fato de que, com o poder da Phantom Ruby, Infinity ser capaz de matar o Sonic se quisesse, já é motivo que dá para ele posição certa no segundo lugar dessa lista. Número 1, Mephiles. O que é? Eu sou Mephiles, Mephiles the Dark. Caraca, o Shadow desbotado. É. O vilão do Sonic 2006 é uma das maiores ameaças que o Sonic e a galera dele já enfrentaram. O próprio Batman. Na forma dele inicial, ele consegue manipular sombras, gerar clone de sombras, viajar no tempo, lançar raios de energia e até assumir outras formas. Adotando uma aparência parecida com o Shadow. É o Shadow com o Benk. Caraca. Conseguindo enganar o Silver e o Blaze, fazendo eles acharem que o Sonic era o inimigo. Para fechar com chave de ouro, ele foi o único vilão que conseguiu matar o Sonic. E o Shadow falava ali, ó. Era todo. Eita. É aí. Nossa, que reação. Pois é, que tinha que virar meme. Nossa. Segura essa reação. Segura essa reação, gente. Ai, é muito bom. Muito bom. Cinema. 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 Meu Deus, é caído em câmera lenta. Agora que, ao se confundir com o Iblis e se tornar o Solaris, ele distorceu o espaço e o tempo e quase acabou com toda a realidade. Foi preciso reviver o Sonic usando Esmeraldas do Caos, além de usar as formas Super Sonic, Super Shadow e Super Silva para acabar com esse vilão. Super Silva! Mas, para acabar de vez mesmo, foi preciso reescrever histórias. Pô, alguém me desenha de Super Silva e coloca lá nas fanarts? Impediu o projeto Solaris, que criou ambos, os dois, Mavris e Iblis, de existir. Sendo assim, o bicho é tão sinistro que a única forma de acabar 100% com ele foi mudando a história e apagando ele da existência. Essa mina colocou em preenchimento labial. Colocou. No lábio de cima. É isso, galera. Se você é fã do Sonic, de toda a franquia do Sonic, do Oriço Azul, esquece, se inscreve aqui e ativa o sininho. Exatamente, pessoas. E se você quer... Vocês pediram muito um vídeo de mais de 40 minutos sobre a história do Sonic lá no seu quê. Se vocês quiserem que a gente veja, vamos fazer um acordo aqui? Bate 20 mil likes aqui nesse vídeo. Todo mundo que assistiu é só deixar um like, compartilha com quem gosta de Sonic aqui no canal. E a gente vê esse vídeo especial que vocês sugerirão para a gente de uma história completa. É isso, pessoas. Comenta aí o que vocês acharam em... Ela beijou o Sonic, se não me engano. Ah, é o que dizem, né? O Sonic é o rei delas.